Olá amigos do YouTube, com vocês Carnô Sanfoneiro para mais um vídeo aula de sanfona. Primeiramente quero dizer para vocês que é uma alegria imensa estar aqui, podendo passar aí um pouco do meu conhecimento na sanfona, tá legal? Um abraço no coração de cada um de vocês, obrigado por estar participando, por estar acessando aí os meus vídeo aulas, tá legal? Vamos lá, escolhi para vocês hoje esse modão que todo iniciante aí, todo aquele que está aprendendo a sanfona, quer começar e quer logo aprender esse modão que é o boate azul, né? Vamos lá, peguei aqui em tom de Lá menor, ó. Facílimo, facílimo. Se você prestar atenção, vou fazer detalhadamente, bem devagarinho, você vai pegar assim facilmente, ó, Lá maior, faz o tom de Lá maior, né? Anota Lá maior e desce o dedo do meio, o Lá menor, tá legal? Lá menor, ó. Vamos começar? Ó. 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 Ó, ó. 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 Viu só, galera? A maioria dos modão, ele repete o solo, né? Fica duas vezes. A maioria dos modão. Você pode acompanhar aí os meus vídeos que eu tô fazendo modão que você vai reparar aí, que você vai perceber que a maioria dos modão, ele repete. São duas vezes, né? E assim, é o boate azul. Vamos lá? Mais uma vez, detalhadamente. Devagarinho, ó. Fácil, fácil. Segunda vez. Um solo muito simples, fácil de fazer, mas que quando tá em cima do palco com a banda bem ensaiadinho, isso aqui se transforma num espetáculo. É maravilhoso. O palate azul é lindo, é lindo, é lindo. Ó, mais uma vez, ó. Fácil, fácil. Fácil, fácil, né? Aí daqui uns dias você tá tocando de boa. Floriano, né? Assim, ó. E não volta. Tá certo, galera? Fácil, fácil. Nos baixos, ele é uma Guarani, ó. Lá menor, ó. Aí você já puxa aqui, ó. Primeiro assim, já puxando em sétima aqui no baixo, por aí, pra Ré, ó. Sol, depois Dó. Lá menor de novo. Aí, Ré menor, ó. Lá menor de novo. Fácil, depois Ré. Fácil, depois. Lá menor, só. Gó. Dó. Ré Ré menor Ré menor Tá legal? Deu pra pegar certinho? Mais uma vez nos baixos, finalizando Ré menor Sol maior Dó maior Lá menor Ré menor Mi maior Lá menor Uma vez Ré menor Sol maior Dó maior Lá menor Ré menor Mi maior Lá menor Viu só? Mas é fácil, fácil É só dedicar Treinar todos os dias E você vai ficar fera na sanfona Olha só A última vez, finalizando, hein? O teclado, ó Oh... Segunda vez. Segunda vez. É isso aí galera. Vídeo aula da música Boate Azul. Esse rodão maravilhoso, lindo, caprichado. Você eu tenho certeza que vai aprender, vai ficar bom nesse solo, nessa música. E vou estar gravando mais vídeo aulas para vocês. Tá legal? Passando aí um pouco do que eu sei na sanfona. Esse instrumento maravilhoso, fabuloso. Para mim, sanfona é espetacular. E eu tenho certeza que você vai pegar tudo certinho. Vai ficar bom na sanfona. Então até a próxima. E me segue aí na minha página. Tá legal? Quer dizer, no meu canal. No YouTube. Se inscreva aí. Vai lá no meu Facebook. Me adiciona também. Vai no Instagram também. Tá legal? E até a próxima aula. Até o próximo vídeo aula. Um beijo no coração.